A dor, eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se ela me deixou, a dor é minha A dor é te ver É o meu troféu, é o que eu estou É o que me acerce sem me dar a dor E eu não tenho amor Eu tenho a minha dor Olha o seu amor aqui, olha A sala ou o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor O que você está fazendo sozinha aí, filha? A gaiola está fechada Tadinha Eu esqueci de abrir a porta da gaiola para ela Agora que eu abri para ela entrar Vai lá, filha, vai Pode ir lá agora Pode ir lá que a porta está aberta Vai, filho Cadê o seu amor? Está aqui, olha Olha ele aqui Tadinha A porta estava fechada Agora o papai abriu a porta Pode ir lá Bonitinho demais, né, gente? É bonitinho demais Bom dia ae beijo bonito